Legal, você está na TV Clique Brasil, programa Marcos Alemão e Amigos, que vai ao ar todos os sábados aqui na TV Clique Brasil via TV NET. Você também pode acessar através do nosso link tvcliquebrasil.com, programa Marcos Alemão, que vai ao ar todos os sábados na TV Clique Brasil. Boa tarde, Vitória Calabrola. Que delícia, que amor, boa tarde Marcos, boa tarde para você que está nos assistindo, que delícia. Mais um sábado que você abriu a porta da sua casa para a gente entrar e olha, eu prometo muitas novidades para vocês hoje, viu? Como sempre, né, a Vitória trazendo várias matérias, várias entrevistas e hoje você que está sentadinho no sofá, acompanha a gente até às 16 horas, tem muita novidade, até eu fiquei surpreso. Eu só fiquei com medo de participar dessa hipnose, viu? Olha só, ah, você já deu spoiler. Pessoal, o Marcos está falando do Eduardo Maia. Ele é doutor, ele é hipnólogo, ele faz tanto regressão de vidas passadas, tanto hipnose também, né Marcos? E aí, está ansioso? Estou ansioso. E você, está ansioso? Olha, estou muito ansiosa. Eu já fiz a entrevista com ele, mas é tão gostoso você ficar vendo. Gente, não vou mais dar spoiler. Roda aí. Olá, olha só com quem eu estou aqui agora, com o doutor Eduardo Maia. Meu amor, muito obrigada, viu? Imagina, estou junto. Estou na recepção, foi tão gostoso, foi uma delícia, gente. Vocês vão acompanhar a entrevista que nós fizemos aqui, né? E tem entrevista. Tem sessão de regressão. Tem sessão de regressão. Foi maravilhoso. O que você achou? Ótimo. É, eu sou dia a dia, né? Sim. Já está acostumado. Quem ficou toda surpresa aqui com tudo, fui eu, gente. Olha, eu vou confessar para vocês que eu fiquei de boca aberta. Mas ele já está acostumado. Enfim, doutor, passa suas redes sociais, seu canal no YouTube, para o pessoal se inscrever e te seguir também. Perfeito. O canal no YouTube é youtube.com.br academia da hipnose. E o meu Instagram é eduardo mota com dois três maia. É isso mesmo. Então, acompanhe o doutor, sigam ele que vocês vão saber muito mais. E aí, me conta. O que que é? O que que um hipnólogo faz? Porque quem está em casa não sabe, né? Então, conta para essa pessoa de casa. O que que é um hipnólogo? Bom, o que que é um hipnólogo? É uma pessoa que se formou em hipnose. E o que que um hipnólogo faz? Depende do hipnólogo. Você tem, por exemplo, o hipnólogo de entretenimento, que são aquelas pessoas que vão apenas fazer brincadeiras de palco. Como, por exemplo, aquelas brincadeiras de colar a mão, a pessoa juntar as mãos e não consegue mais soltar. Fazer a pessoa ver coisas ali que não existem, como dragões, por exemplo. Existe um hipnólogo clínico, que é aquele que faz clínica. É aquele que vai tratar diversas questões, como baixa autoestima, depressão, transtorno de ansiedade e mais diversos outros fins. Toque, gagueira, enfim. Existem inúmeras aplicações. Olha fixamente aqui para o meu dedo. Enquanto você olha fixamente para o meu dedo, apenas os olhos vão se mover. A cabeça fica parada onde está. Isso. E sobre o meu comando, eles vão começando a ficar cada vez mais pesados. Cada vez mais cansados. Em algum momento, elas vão encostar na testa, você vai fechar os olhos. Isso permite o maior relaxamento que já teve enquanto acordado. Apenas os olhos movem, eles vão ficando cada vez mais pesados. Cada vez mais cansados. Cada vez mais pesados. Cada vez mais cansados. Isso. Pode fechar os olhos. Relaxa agora profundamente. Permita-se agora o maior relaxamento que você já teve enquanto acordado. Relaxando cada vez mais. Cada vez mais. Você se recorda de um dia que podia ouvir barulhos ao redor, talvez pessoas falando, talvez barulhos de automóveis. Mas nada podia tirar sua vontade de relaxar completamente. Naquele dia, você permitia que os olhos ficassem completamente colados. Como naquele dia, permita que os olhos agora vão relaxando cada vez mais, se desligando cada vez mais e fiquem completamente colados, completamente desligados. Não vai relaxando os olhos, as pálpebras, todos os músculos ao redor dos olhos. Permitando que fique totalmente desligado, totalmente relaxado. Daqui a pouco, não agora, você vai se permitir um único teste de tentar abri-los, mas apenas quando tiver certeza que é impossível, porque eles estão completamente colados. Excelente. Você já está no ponto para buscar aquelas imagens que gostaria de buscar. As vezes a gente acha que as memórias são apagadas, mas na verdade está tudo ali. Muitas vezes a gente se recorda de coisas que nem se lembrava mais. É muito comum isso. E através do transepnótico a gente consegue trazer memórias esquecidas do passado. Por exemplo, a aplicação da hipnose florense, que permite que testemunhas consigam se recordar melhor dos fatos. E está na hora agora de trazermos as imagens do passado. Para isso, eu vou fazer uma contagem remissiva. De 10 até 0. No 10, as imagens vão começando a surgir dentro da sua mente, ainda de forma não muito clara. No 0, as imagens estarão totalmente claras para você. Então, comece a contagem. 10. Essas imagens vão começando a surgir. 9. Vão surgindo cada vez mais. 8. Ficando cada vez mais claro. 7. Voltando para uma outra vida. 6. Imagens de uma outra vida. 5. Imagens de um outro corpo vão surgindo. 4. Surgindo cada vez mais. 3. Uma outra face. 2. Uma outra época. 1. Surgindo cada vez mais. 0. Esteja lá. Nessas imagens que agora surgem para você. É dia ou noite? Dia. Está sozinho ou acompanhado? É bastante gente. Acompanhado. Faça um relatório. O que acontece nessa imagem que surge agora para você? Como se fosse um porto. Um porto. Uhum. E olhando para o seu corpo. É homem ou mulher? Homem. Uhum. Qual o nome? Um. Tranquilo. Relaxando cada vez mais. Eu vou dar um toque na testa para ajudar você a relaxar cada vez mais. Você vai sentir esse toque relaxando cada vez mais. Isso. Relaxando cada vez mais todos os músculos da face. Excelente. Muito bem. Surge um nome para você. Vai começar a surgir um nome para você. Qual o nome dele? Ricardo. Ricardo? Ricardo. Ricardo. Ok. E que ano é esse? Eu vou tocar na testa. Você relaxa cada vez mais. Relaxando cada vez mais. Relaxando cada vez mais os músculos da face. Isso. Excelente. Ricardo. A gente sabe que é um tempo antigo. Que tempo é esse? Que época é essa? Que ano é esse? 1800. 800. E? 98. 1898, Ricardo. Que país é esse? Parece aqui mesmo. Brasil. Uhum. Entendi. E... Fala para mim. Como é a vida do Ricardo? Pescador. Pescador. Uhum. E... E fala um pouco mais aí. Como é a família do Ricardo? Como ele vive? É... Eu vive em uma casa simples. Uhum. Como se fosse uma vila mesmo de pesca. Uma casa simples. Como se fosse uma vila de pesca. Certo. Entendi. E... Como é a família dele? Ele tem uma família? Tem uma esposa. E uma criança. Uma esposa e uma criança. Certo. Qual a idade do Ricardo nessas imagens que surgem para você? 35. 35 anos de idade. E aí, tudo bem? Sou a Mila Moreira, da cidade de Jundiaí. E logo eu estarei aí também, viu Marcos? Dando uma entrevista. Falando sobre os meus trabalhos como produtora, modelo e cantora. E apresentadora também. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar dessa programação. E um bom sábado para nós. Supermercado Proença. Aqui você encontra os melhores preços, as melhores ofertas. Também produtos de qualidade e um ótimo atendimento. Oferecemos açougue, padaria, hortifrute. E também temos estacionamento grátis no local. Contamos também com a entrega domicílio. E temos três endereços para melhor servidos. No Jardim das Flores, rua João Antônio Prado, número 109. Na Vila Quitaúna, são dois endereços. Avenida General Florencio 485 e Avenida General Florencio 845, na Vila Quitaúna, em Osasco. Horário de atendimento e funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 20h. Aos domingos, das 7h às 13h. Legal, você está no programa Marcos Alemão e Amigos, aqui na TV Clique Brasil. Marcos Alemão, junto com Vitória Calabrosa, sempre trazendo as melhores notícias, melhores informações. Isso mesmo. Também as melhores entrevistas. E eu gostei, viu? Eu só tenho medo. Ela me convidou para essa hipnose. Eu não vou, não, porque... Não. Ah, não. Fala a verdade. Não, você tem coragem? Eu não tenho, porque me disseram que na outra encarnação era uma mulher. Depois o pessoal vai descobrir as coisas de mim. Não, na verdade, não foi nada disso. Eu vou dar spoiler para vocês. Vocês sabem que eu sou amigo de vocês, né? Eu conto tudo que o Marcos me conta. O Marcos me contou que ele não tem medo disso, não, gente. Não é porque ele foi mulher na vida passada. Não, ele tem medo da gente descobrir os podres dele. O Marcos, fala a verdade. A gente, você já tem podre nessa vida. Aí a gente vai cutucar a sua vida passada. O que a gente vai achar disso aí, hein? Então, como eu fui mulher na outra encarnação, sobrou um restinho de, né, feminino. Mas o cara descobre tudo do meu passado. Não, eu não tenho coragem. Olha só, do passado e presente. Olha só. E outra coisa, esse doutor Eduardo, tão novo, tão experiente e talentoso. E olha, é muito bacana, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que mexem com hipnose, enfim, regressões de vida passada. Mas, gente, você aí que tá me assistindo, enfim, você tem vontade de fazer regressão? Procure um excelente profissional. Na verdade, na entrevista, na segunda agora que você vai assistir, ele fala dos riscos que tem se você não fizer com um bom profissional, viu, Marcos? Eu tava assistindo um, eu não me lembro onde foi, uma pessoa comendo uma cebola e dando risada. E pensando que era maçã. Eu assisti essa. Assisti essa. Na verdade, o doutor, ele fala sobre isso, que tem como ele pegar um copo d'água, empenotizar você e falar, Olha, é o melhor vinho, é o melhor uísque e você realmente saborear. É outra vida, pensa. Eu queria saber se ele consegue fazer uma coisa. Eu tenho uma nota de 5 reais aqui. Se ele me leva no comerciante e fala que a nota é de 100. Não vai ser nenhuma boa, né, cara? Ele empenotizar o comerciante e ela falar, ó, o Marcos Alemão te deu 100 reais. Aí, aí. Olha, eu vou falar uma coisa, esse Marcos não é Ave Maria, mas tá cheia de graça. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos rodar a segunda matéria, a segunda parte da matéria, gente, porque eu já tô super ansiosa. Roda aí. Existe o hipnólogo médico, que é aquele que vai atuar em ambiente médico, por exemplo, provendo anestesia hipnótica. Sem utilizar anestesia química, você consegue fazer anestesia utilizando apenas a hipnose e até mesmo cirurgias. Recentemente, foi muito popularizado a matéria de uma enfermeira francesa que conduziu um processo de hipnose numa cirurgia cardíaca. E no dia seguinte, o senhor já tava de volta em casa. Não tem risco de rejeição da anestesia nem nada disso. Então, depende da área de atuação de cada profissional. Você, quando se forma em hipnose, você pode trabalhar no palco, pode trabalhar na clínica, pode trabalhar com hipnose médica. E pode trabalhar até mesmo com hipnose forense. Em Curitiba, se ele está com muito trabalho da delegacia de hipnose forense, conduzida pelo falecido, saudoso Dr. Ruiz Sampaio, que era um psiquiatra, que utilizava a hipnose para ajudar a desvendar crimes. Muitas pessoas não acreditam na hipnose. Mas a hipnose, ela é regulamentada e reconhecida pelos principais conselhos federais da área de saúde, que são cinco. São conselhos federais de medicina, fisioterapia, psicologia, odontologia e terapia ocupacional. Olha só. Isso hoje, em 2020, é utilizado também para ajudar a desvendar crimes. Então, existem diversas aplicações aí diferentes da hipnose em diversos contextos diferentes. Então, tem várias áreas diferentes de atuar. E qual que é a área do senhor? O senhor só trabalha nessa área de hipnose? Eu fiquei sabendo que não. Tem coisas aí de vidas passadas. E aí, conta-me tudo, não me esconda nada. É, perfeito. Vidas passadas a gente aplica no contexto clínico, para ajudar a livrar a pessoa de fobias. Por exemplo, recentemente, eu conduzi uma sessão de regressão de vidas passadas com uma dentista que se livrou de uma fobia através de uma regressão de vidas passadas. Então, a regressão de vidas passadas é no contexto clínico. Estou achando cada vez mais, desligando cada vez mais os músculos da face. Isso, muito bem. O Ricardo tem 35 anos de idade. Ele é um pescador. Mora com uma família, em uma casa simples. E me diz uma coisa. Comece agora a tomar consciência de toda a vida do Ricardo. Toda a vida do Ricardo vai ficando cada vez mais clara para você. Os amigos, os parentes. E me diz uma coisa. Da vida do Ricardo, existe alguém que é conhecido da vida atual do Marcelo de 2019? Muito bem, sim, sim. Perfeito, ok. E me diz uma coisa. O que a vida do Ricardo pode trazer aí de mensagem para o Marcelo de 2019? Se você pudesse aprender alguma coisa com a vida do Ricardo, o que seria? Ele dá para ser feliz com a simplicidade. Perfeito, certo, entendi. E uma excelente mensagem. Me diz uma coisa. Se você pudesse dar um ensinamento e você pudesse falar alguma coisa ao Ricardo, o que você falaria para ele? Sempre abraçar a criança. Está sempre perto da criança que é dele. Porque é uma das coisas que mais me machuca, acho que é estar longe. Da criança, do filho. Eu não sei se é filho ou filha. Então, observe bem essa criança aí para ver se é filho ou se é filha. O que é bem simples a roupa, o cabelo é curto, mas eu não consigo estar longe. Uhum. O cabelo é curto, mas então se aproxima um pouquinho mais. Eu acredito que as imagens vão ficando cada vez mais claras para você. O quanto você relaxa cada vez mais, isso é excelente. Já relaxou novamente a testa, muito bem. E essas imagens vão ficando cada vez mais claras. É menino ou menina? Hum. Menino. Aham, perfeito. Certo. E eu pergunto, existe mais alguma coisa da vida do Ricardo que você gostaria de ver, de ter ciência, sim ou não? Não. Não? Não. Entendi. Vamos então para uma outra vida. Vou fazer uma contagem agora. De 7 até 0. Do 7, as imagens vão começando a surgir. No 0, elas estarão bem claras para você. No 0, elas estarão bem claras para você. No 0, nós estamos começando a surgir. No 0, elas estarão bem claras para você. No 0, elas estarão bem claras para você. No 0, elas estarão bem claras para você. Um, surgindo cada vez mais Zero Esteja lá Essas imagens agora Que ficam cada vez mais claras para você É dia ou noite? Noite Está só ou na companhia de alguém? Tem um grupo de amigos, parece Alguns Bem próximos Outros Então Já sabemos que nós estamos só Homem ou mulher, nossa vida que surge para você? Homem Nós já sabemos que está acompanhado Durante uma noite Que local é esse? Então Parece Uma paisagem muito bonita Uma paisagem muito bonita Eu toco na testa, você vai relaxando cada vez mais a testa Todos os músculos ao redor da face Elas chamam cada vez mais Uma paisagem muito bonita à noite Está acompanhada Que país é esse? Grécia Grécia Vitória e Marcos Estou vendo aqui no canal 12 O programa de vocês Maravilhoso E brevemente Eu quero estar aí Batendo aquele papo Fazendo aquele programa Juntos Valeu Sucesso Supermercado Supermercado Proença Aqui você encontra os melhores preços As melhores ofertas Também produtos de qualidade E um ótimo atendimento Oferecemos açougue Padaria Hortifruti E também temos estacionamento grátis No local Contamos também com a entrega domicílio E temos três endereços para melhor servidos No Jardim das Flores Rua João Antônio Prado Número 109 Na Vila Quitaúna São dois endereços Avenida General Florencio 485 E Avenida General Florencio 845 Na Vila Quitaúna Em Osasco Horário de atendimento E funcionamento De segunda a sábado Das 7 às 20 horas Aos domingos Das 7 às 13 horas Legal O programa Marcos Alemão e Amigos De volta Na TV Clique Brasil Canal 12 Via TV Net Você também pode acessar Através do nosso link tvcliquebrasil.com Programa que vai ao ar Todos os sábados Aqui na TV Clique A partir das 15 horas O programa mudou Vocês perceberam Estamos respeitando A distância Corona Porque é necessário Rede Tag Fique em casa E tome todos os cuidados Mas logo logo A gente volta Ligando Pedindo no WhatsApp Cadê o programa Do Marcos Alemão e Amigos Cadê as bailarinas Cadê o palhaço cisquinho Pois é Eles estão indo de férias Fica em casa Fica em casa Olha só Mas olha Nós estamos aqui Mas com todo cuidado Tá gente Às vezes vocês estão aí Ah mas eles estão lá Fazendo o programa Mas olha É com todo cuidado É com toda distância É tudo certinho Tudo bonitinho Não é nada da nossa cabeça não Tá bom E outra coisa Quando é um fato Dá pra gente resolver outras coisas A TV Clique Brasil Preparou o que agora? Ah não Olha só que super novidade Tá preparada né Não tá preparada Já tem tudo arrumado Tudo certinho É a live Por exemplo Você é uma cantora Sim Qual é a sua dúvida Vai Quero fazer uma live O que eu preciso Pra fazer uma live Não Você precisa de todo equipamento Você precisa de iluminação Você precisa de câmera Você precisa de som Você precisa de um espaço Nossa Essa lista é grande Será que você aí Você que tem esse sonho De fazer uma live Mas a live Qual que é a live É a live Sabe com toda a produção Por trás Você tem essa condição Você não pode ter Mas a nossa TV Ela tem Nós oferecemos Programa Marcos Alemão e Amigos Junto com a Vitória Calabró Nosso diretor Almarino Nós estamos preparados Você que queira fazer a sua live Estamos preparados Entre em contato no 011-966-434-467 E olha No outro programa anterior Eu falei do Raça Negra São 2 milhões e meio Neymar Neymar estava Você que está aí Você pode ser visto no mundo todo Sim Com certeza Neymar estava na live Sim Estava assim Estava ligadinho Ligadinho Então você que é artista Que queira Que queira aparecer Para o mundo todo A TV Clique Brasil Programa Marcos Alemão Junto com o nosso diretor Amaury Vitória Calabró E toda a nossa equipe Vamos garantir Estamos preparados Ah não Nossa TV Ela é visionária Ela não só visa A nossa caravana Que é de excelente qualidade Mas também a live Então não perca tempo Falando de mundo todo Eu quero mandar um abraço Para minha filha Natália Luvisoto Que está lá em Orlando Um beijo meu amor Junto com o esposo Mandou um whatsapp agora Ah ela é linda Curtindo a nossa programação Um abraço a todos vocês Um beijo meu amor Pessoal do México E isso muito Acre México Brasília A Vanessa A nossa produção está dizendo Que a Vanessa brasileira Lá da cidade do Piauí É do estado Mas não existe a cidade do Piauí Acho que é Flores Está morando no México Curtindo a nossa programação Diz que já assisti aqui no Brasil E olha ela diz que está divulgando Lá nosso link Que gostoso TVCliqueBrasil.com Curtindo a gente no México Olha estamos indo longe Ah é está vindo só Agora só falta a gente levar uma matéria para lá Nos convide meu amor Nós vamos Você disse que tem vontade de conhecer o Rio de Janeiro Ai que delícia gente Eu quero Então vamos Vamos para o Rio de Janeiro Falar sobre aquele restaurante Vamos Sim O Flutuante Gente eu fui para o Rio de Janeiro Na cidade de Pedra de Guaratiba Ai que gostoso Onde eu jantei Num restaurante flutuante Como que funciona Ai que gostoso Me conta Como que funciona Como que funciona O navio ele fica ancorado ali na ponta do mar Quando chegar a lotação Não sei se a 80 ou a 100 pessoas Ele sai para o mar Você vai jantando Ai que delícia Então você além de jantar Uma comida maravilhosa Você ainda curte a paisagem Uma hora e meia Adentro do mar Depois volta Terminou o jantar Você continua ali no navio Fazer vontade de todo mundo Que agora convidar né Convidar ninguém convida Pessoal de Pedra de Guaratiba Aguarde a gente Que nós vamos gravar um programa aí Ai que delícia Eles podem cobrar então Pode cobrar Ah então tá bom Então cobrem aí Cobrem aí no 011 966434467 E o telefone da Vitória Vai estar no Roda Pé Isso vai estar no Roda Pé Também tem a minha rede social né No meu Instagram Que é Vitória com dois T's Calabró também vai estar no Roda Pé Mas agora A nossa entrevista Vamos continuar com a entrevista Ah vamos continuar Roda aí Então é eficaz de quanto tempo Em uma sessão só Essa pessoa se cura Depende da pessoa Como é que funciona Nenhum modelo de tratamento Pode prometer cura Por exemplo Uma pessoa que tem depressão Ela vai tomar remédio Significa que aqueles remédios Vão dar resultado pra ela Não necessariamente Existe um modelo de depressão Chamada depressão refratária Que é aquela depressão Que não responde a medicamentos Agora Da mesma forma Se aplica pra hipnose Que a gente não pode prometer resultados Nenhum modelo de terapia Na realidade pode prometer resultados Agora A gente está falando No caso de uma fobia Em média Uma hora Olha só Uma hora Pra ela se concentrar Pra ela entrar naquele Na vidas passadas Enfim E estar se curando né Sim Não necessariamente A gente vai levar a pessoa Pra vidas passadas Pra se livrar de uma fobia Olha que bacana Uma coisa a gente fazer Hipnose focada em vidas passadas Outra coisa a gente fazer Hipnose focada em fobia Olha que legal Porque muitas pessoas Têm dúvidas né O senhor recebe Muitas pessoas Aqui no seu escritório Novata no assunto E só quer experimentar Quer saber A maior demanda Que eu tenho atualmente É depressão e ansiedade Parece que são os males Males realmente do século né É o que aparece mais aqui São pessoas que já pesquisaram Já realmente chegaram A conclusão Que a hipnose É um excelente caminho Olha que bacana E que já vem Preparadas pra isso Pra fazer o processo Focado na patologia Que elas pretendem trabalhar E qual o nome desse homem Que mora na Grécia Que está junto com esses amigos Relaxando cada vez mais Inclusive os músculos da face Isso Relaxando cada vez mais Começa a surgir um nome pra você Desse homem que está na Grécia Na companhia de amigos Sujando cada vez mais O nome desse homem Gré... Grégor 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 Certo Grégor Entendi Alguma coisa assim Não está muito certo O que? É... Grégor Ou parecido com Grégor É isso? Alguma coisa assim Perfeito Mesma coisa Que ano é esse? Quatrocentos Quatrocentos É muito antigo Não tem roupa direito Entendo A roupa não é essa Que a gente veste hoje Correto? Não Está frio Aham E... Me diz uma coisa Quatrocentos e... Ou é só quatrocentos? Ah... Meados parece Quatrocentos e... Quarenta Quatrocentos e quarenta É Certo Entendi Elas chamam cada vez mais Todos os músculos da face Elas chamam cada vez mais o curto Pergunto Tem temperatura da sala Está agradável para você? Tá Perfeito É... Quatrocentos e quarenta Grégor Mora na Grécia Ele está numa noite Na companhia De amigos Uma pavenda, uma paisagem Muito bonita O que é que o Grégor faz? Disponem que estão Cada vez mais a ele Ele tem uma ocupação Um trabalho Ele luta Ele é um lutador Ele é um guerreiro Na Grécia Antiga Certo E... Ele tem família? Sim ou não? Nossa O sentimento é que Tem, mas não tem Tem, mas não tem Como assim? Morreu Os familiares são falecidos Ele teve uma família Porém Nesse ano de quatrocentos e quarenta Ele não tem mais É isso? É Entendi E... O que levou os familiares dele? Você gostaria de saber Sim ou não? O que levou os familiares dele? Se conecte ao Grégor Guerra Guerra Familiários morrendo na guerra Certo Muito bem Eu observo algumas temedeiras em você Não é frio? O que é? O que você sente? Tá... Tá um pouco frio Frio? Eu vou aumentar então um pouco a temperatura no ar-condicionado Você vai ouvir um pequeno barulhinho no ar-condicionado Enquanto você se conecta cada vez mais ao Grégor Botei para 26 graus E... Muito bem Me diz uma coisa O Grégor então ele é um guerreiro Como é o dia a dia dele? Como é aí as pessoas que ele convive? Se conectando cada vez mais a ele Tendo cada vez mais ciência da vida do Grégor Fala pra mim Ele tem amigos? Ele tem uma pessoa totalmente sozinha? Como é isso? Talvez uma namorada? Não sei Namorada não tem Parece que deixou de lado isso Ele treina muito Treina bastante e ajuda os outros também Porque ele é bom no que faz Certo Mas parece que ele... Tem medo, mas não é... Não sei, estranha o sentimento dele Uhum Entendi E... Narra um pouco mais sobre o sentimento dele Essa parte estranha Como é que é isso? Ele tem raiva Mas ao mesmo tempo tem medo Tem raiva e medo Do que ele tem medo? De... Acho que quem segue ele Ele gosta deles Quem anda com ele Ele tem medo que eu acho que matem eles também Ah, entendi Ele tem medo da perda É... Da morte De pessoas que são próximas a ele Até porque ele é um guerreiro Certo? Ele se sente responsável por eles? Entende 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 Me diz uma coisa Se você pudesse dar algumas palavras para o Gregor Falar alguma coisa para ele O que você falaria para ele? Ah, sentimento de raiva não é bom Uhum E o... O medo também não... Parece que não está fazendo bem para ele também Uhum O que você poderia falar para ele Para tirar essa raiva de dentro dele? Caso você pudesse dar algumas palavras para o Gregor Eu acho que eu nunca perdi ninguém perto assim Uhum Então... Qualquer conselho que eu fosse dar nesse sentido Eu acho que seria vão Mas... Consolaria... Eu acho que dizer que... Estou num lugar melhor do que ele agora Porque parece que tudo está girando na vida dele em torno disso É vingança, acho que ele quer Quer se vingar de alguém Mas ele tem medo Por causa dessas outras pessoas Pode sofrer depois Olá, eu sou Luciana Cesario Faço parte do programa Marcos Alemão em Amigos E eu estou muito feliz de hoje estar fazendo para vocês online Tá? Beijão e saudade do programa Olá, amigos Eu sou Eloy Alvarez Estou falando aqui de São Paulo Eu também estou junto com o nosso amigo Marcos Alemão Esse grande amigo Grande radialista Grande empresário Grande divulgador dos artistas Para mim é uma honra estar participando Desse maravilhoso programa Meu abraço a você, Marcos Meu abraço a todos nossos amigos Supermercado Proença Aqui você encontra os melhores preços As melhores ofertas Também produtos de qualidade E um ótimo atendimento Oferecemos açougue Padaria Hortifruti E também temos estacionamento grátis no local Contamos também com a entrega domicílio E temos três endereços para melhor servi-los No Jardim das Flores Rua João Antônio Prado Número 109 Na Vila Quitaúna São dois endereços Avenida General Florencio 485 E Avenida General Florencio 845 Na Vila Quitaúna Em Osasco Horário de atendimento E funcionamento De segunda a sábado Das 7h às 20h Aos domingos Das 7h às 13h Legal Você está na TV Clique Brasil Canal 12 Via TV Net Você também pode acessar Através do nosso link tvcliquebrasil.com Programa Marcos Alemão e Amigos Que vai ao ar todos os sábados A partir das 15h Com muita notícia Informações Beijinho Abraço Entrevistas Quero falar para você Que é artista Por enquanto Nós não estamos trazendo Artista para o palco Apresentando ao vivo Mas nós temos a novidade Da live Ah com certeza A live ela está aí Para arrebentar Com certeza Com toda a nossa produção Iluminação Câmera Som Espaço E você pode contar conosco É só colocar na nossa mão Que nós resolvemos Então a caravana do Marcos Alemão Também continua Viva No 011 966413 A caravana não é só de show Nós gravamos o seu CD Isso mesmo Gravamos o seu DVD Com toda a qualidade Com toda a qualidade Gravamos o seu clipe Fazemos o seu poster Capa de CD Ah que delícia O que você precisar Da caravana do Marcos Alemão Igual a Vitória Falou no programa anterior Não importa o tamanho Não é Vitória Não importa Não importa se é grande Se é pequeno Nós vamos seguir a sua Por exemplo Uma festa de aniversário Nós temos o Palhaço Cisquinha Com certeza Para animar a criançada Olha que delícia Você quer fazer um show Na sua cidade Aniversário da sua cidade Quantos artistas você quer? 10, 20, 30, 40 Qual o estilo? Todos os estilos né? Sim estamos aqui Todos os estilos Na caravana do show Do Marcos Alemão É isso aí E voltamos da entrevista Voltamos e gente Foi maravilhoso Você viu quantos segredos Foram revelados Da vida passada Olha só que bacana Olha só Olha eu estou sentindo uma coisa Que tem gente escondendo aqui Que vocês não tem noção O clima aqui de esconder Conta pra gente Os seus segredos Agora eu quero ver Você teria a palavra Olha só Olha vamos deixar em off Ah tá vendo É fácil né Ai gente Eu não tenho coragem Eu morro de medo Mas eu acho super bacana Qual o motivo Você não ter coragem De participar Ai porque é algo muito sério Tanto que eu conversei com o doutor Vocês viram aí No primeiro bloco É complicado né gente Eu sabia que na outra vida Eu fui morta Assassinada Enfim tem tudo isso né Então eu acho que pra mim Seria traumatizante Você acha que se na outra vida Você veio da sua cabeça Ah tem várias Ou foi um exemplo que você deu Não é Foi um exemplo Porque tem várias vidas né Eles falam que é de várias vidas passadas Não é só uma vida passada Então tem tudo isso né Realmente você que entrevistou O doutor Eduardo Eu vi um profissional Conheci ele pessoalmente Sim Um doutor novo Mas super experiente Sim Super experiente Ele é super profissional Você acredita Não no trabalho dele Você acredita na hipnose Não eu acredito Eu acredito Ele passou muita verdade Gente ele passou muita verdade Muito profissionalismo E outra coisa Ele deixou a Elana Super à vontade Super à vontade Super confortável E isso eu achei muito bacana Porque isso fez ela se soltar né Fez ela ficar confortável ali né Isso é muito bacana Isso é primordial Tem uma pessoa especial aqui Que a produção passou Ai me conta O tal de Lima Quem que é Lima Lá em São Bernardo Ai Lima meu amor O jornal Gente o Lima ele é dono Do jornal Campinas Osasco Ele tem aqui em Osasco também Ele tem em São Bernardo Em São Paulo Meu amor Um beijo pra você Um beijo pra todos Pra Milene Pro Antônio Olha um beijo pra vocês De São Bernardo Campo Eu amo vocês Vocês sabem né Que vocês tem um lugarzinho No meu coração super especial Falando em beijinho Eu quero mandar um abraço Um beijo também A toda a população de Osasco Aonde faz parte A nossa TV Clique Brasil Que delícia Para todo o Brasil Que delícia E tem mais beijinhos aí né Porque a nossa TV Tá cantando o Brasil todo Tem muitos beijinhos né Tem a Maiara do Rio de Janeiro Tem a Maria Elza Da Mangueira Oi meu amor Um beijo Olha só tem a Marilsa também Do Rio de Janeiro Adriana de Franca Que amor Um beijo A Maria Elza do Paraná Cidade de Mangueirinha Que delícia Um beijo Já conhece essa cidade Não só vi por foto Sabe por que ela assiste a TV Nós divulgamos lá Num show da caravana Do Marcos Alemão Ah que delícia E ela sabendo que a caravana Estava lá E hoje ela Ai que amor Valeu Todos vocês aí do Paraná Curtindo a TV Clique Brasil Que tá alcançando o Brasil todo Por isso que eu falo pra você Você que é artista Você quer participar do nosso programa Entra em contato com a gente No 011-966-4344-67 É o nosso WhatsApp Você quer falar mais um pouquinho Sobre a live né Que é o Ah sim é Porque assim Você que tem o sonho De fazer uma live É uma estrutura Você sabe que tem uma estrutura Claro Se você quiser fazer a live Não é uma live apenas de celular Mas uma live com iluminação Com câmera É igual aqui na televisão Não tem como fazer com o celular né Gente não vai ficar bacana Não vai ficar legal É outra coisa Aqui no nosso estúdio Tem a iluminação Tem o nosso diretor que dirige Tem as câmeras Então assim Tudo isso vai ter na sua live Vai ser uma live profissional E olha que gente Que vai bombar Vai bombar Outra coisa que a Vitória Sempre fala no nosso programa Você que tá aí do outro lado Sentadinho agora Obrigado por estar nos assistindo Um beijo Vocês tem novidade O que você queria ver aqui no programa Isso Mande sugestões Ah claro Eu quero que vocês me mandem Ideias de matéria Vi Eu acho legal aquele doutor Olha eu quero ouvir Daquela psicóloga Então eu quero que você Mande bastante matéria Indicar na entrevista É sugestões E pessoas também Que vocês querem saber Uma coisinha legal Você que quer saber Sobre um artista Um exemplo Eu sou fã do Fábio Júnior Também do Tim Maia Eu no meu TCC da faculdade No meu TCC da faculdade Eu fiz sobre o Tim Maia Você que queira saber Da vida do seu artista Como ele começou O que aconteceu Que legal Poderia né Claro 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 O TV Clique faz tudo Gente o TV Clique é completa É live É caravana É televisão É tudo Meu Deus do céu O que que essa televisão não faz Mas sabe por que o pessoal Tá em casa nessa época De corona De quarentena É TV Sim Escolha a TV Clique Tem um monte de opção Sim Inclusive gente Eu acabei de saber aqui Tem um vídeo da Lu Que vocês vão acompanhar Daqui a pouquinho Um vídeo da Lu Mandando um beijo Pra gente A nossa dançarina A Lu é a dançarina oficial Do programa Marcos Alemão Um abraço Um abraço Meu amor O Johnny Pescador Um abraço A você do Johnny Pescador Também está curtindo a gente Lá no Ribeirão Preto Junto com a Lu Um beijo Faça igual a Lu O Palhaço Sisquinho Sim Todos da produção A Andréia A dançarina Estão sentindo falta De você Um beijo meus amores E o povo também ligando E pedindo né Sim com certeza O pessoal tá ligadinho Mas vamos explicar novamente Por que? Vamos Vamos explicar Não é pra ficar em casa? Head tag fica em casa Aí vão falar Mas o que que o Marcos Alemão E a Vitória Calabro Olha a distância Estamos respeitando Ah não gente Isso é verdade Sim a gente tá todo cuidado Alquim gel Máscara Luva E só não vai pegar o álcool Porque não tá propagando A propaganda né Que nós compram Não Sim Não mas Se você tem o álcool gel E quer fazer uma propaganda aqui Entre em contato também Ah com certeza Eu esqueci de uma coisa No outro programa eu não falei Você comerciante Que quer divulgar Na TV Clique Brasil Que alcança o Brasil todo Você Johnny Pescador Que tem sua loja de som Aí Ribeirão Preto Entre em contato Vamos divulgar na TV Isso Isso mesmo Olha quem não aparece Desaparece É isso mesmo Quem não é visto Não é lembrado Não é assim Não é assim É com certeza Olha nos segue Nas redes sociais Manda mensaginha Sabe Mensagem Sugestão Matéria Enfim O meu Instagram É Vitória Calabró Tá vai tá aí no seu rodapé O meu WhatsApp também Você pode entrar em contato Não é Marcos Você que fez o meu Instagram Ah eu que fiz O Marcos Ele é toda atualidade É que ele tem tantos Instagram Gente ele tem tantas redes sociais Facebook eu tenho seis É ele tem seis Agora ele tem um Instagram Que é Marcos Alemão É o primeiro você já vai ver lá Ele todo bonitão aqui no cenário Não tem erro Quero mandar um abraço também Para o meu filho Ah que delícia Um beijo Ele está lá na cidade de Laranjal Paulista O nome do filho Não é o filho Isso Marcos Marcos Luvisoto Um abraço Um beijo Marcos Você que queira contratar o modelo A Vitória também faz modelagem Meu filho também Nós tentamos né gente Simpatia é toda né Porque na caravana a gente só fala sobre artista Isso sim Mas a caravana é completa Nós temos modelos Ela é completa Nós temos palhaço A caravana é completa A TV é completa Nós temos mágico Sim O que você precisar Para o seu evento Contrate a caravana de show Conte conosco Eu quero mandar um beijo Super especial Para o nosso diretor Maravilhoso A Mauri Meu amor Ele está ouvindo isso Ele está nos direcionando né Eu quero mandar um super beijo Para ele Pela paciência O amor O carinho O cuidado Que ele tem conosco né Marcos Ele é chato Ele é chato Como todo diretor né Gente Mas sabe por que Eu vou contar Eu só não vou embora da TV Porque eu gosto da TV Mas a Mauri é chata Mas é porque eu vou contar Sabe por que ele fala que ele é chato Porque se vocês soubessem Quanto a Mauri Ele faz aquele programa Gente Quando a gente chega aqui Para gravar Ele já fala Olha tem que ser perfeito Tem que ser maravilhoso Porque o povo merece O público merece Vocês vão entrar na casa deles Então é por cuidado É por amor por vocês Ele é fã de vocês A gente está representando A TV Clique Brasil Com certeza Ele é o diretor e proprietário Ele tem todo o direito né Então a gente brinca É porque é amor né Profissionalmente Mas como pessoa É ele puxa a minha orelha Vitória eu quero as melhores matérias Para o público Eu quero Ele é fã de vocês gente E ele pede Você atende né Porque uma matéria dessa Olha a audiência que está dando O WhatsApp não para Olha Então mande a sua mensagem Você já mandou a sua mensagem Você já mandou o seu vídeo Porque na sua mensagem não A TV Clique ela se atualizou Se você mandar o seu vídeo Mandando beijo Mandando abraço Falando olha eu sou fã de vocês Eu amo a televisão de vocês Mas tem uma coisa Eu quero a minha matéria Ô Vitória Cadê minha matéria Me cobrem Mande para a nossa TV Porque a gente vai estar passando aqui Falando nisso A produção está me falando Uma coisa engraçada Eu não sei O cara mandou uma informação para a gente Que ele foi no Instituto Butantan E disse que o veneno da cobra Sobre o veneno da cobra Que você não sabe o que o veneno da cobra Ela consegue fazer de remédio E eu fiquei curioso Chegando em casa Hoje eu vou entrar no YouTube Mas nós vamos procurar essa matéria para ele Ah é Veneno Sobre o veneno da cobra Que diz que a cobra tem o veneno Tem o veneno Lógico que ela fica Sim tem o veneno Mas esse veneno O pessoal consegue transmitir ele E transformar ele em um remédio Que cura Olha que engraçado Agora eu quero falar com o meu diretor Com a Mauri A Mauri meu querido Você que está aí em cima Me ouvindo Né meu amor Deixa eu pedir uma autorização para você Você deixa eu fazer uma coisinha aqui no programa Deixa, deixa ele autorizou Eu quero meu celular produção Por gentileza Marcos olha só Deixa eu falar uma coisa para você As pessoas de casa Elas tem que mandar mais recadinho para mim Elas tem que mandar mais mensagem para mim Gente eu estou carente Eu estou chateada Vocês tem que mandar vídeo né Marcos Áudio e vídeo para mim Falando o quanto eu sou linda O quanto eu sou maravilhosa Sabe o que eu estou falando com vocês? Não eles não podem mentir Ah não Eu tenho que falar isso Sabe o que eu tenho que falar isso? Você é simpática tudo bem Agora que Eu estou com meu celular aqui Meu diretor deixou Meu diretor deixou Já é finalzinho de programa Gente eu queria que vocês ouvissem isso Que uma fã do Marcos mandou Você está preparado para ouvir esse áudio Que uma fã mandou? Mas espera aí Você vai colocar um áudio sem autorização Você vê Meu diretor deixou Você dá o espaço para a pessoa Vem trabalhar Meu diretor deixou Já começa a criar asinhas Você vai fazer o que? Não meu diretor deixou Ele falou Vitória Mas o diretor ele manda na TV Ele manda no programa Olha só Eu amo meu diretor Eu sou o maior picha saco dele Olha só Eu posso soltar? Eu posso soltar? Gente eu quero soltar Olha isso Agora já falou mesmo Não Mas depois Não sei se você vai estar no próximo programa Olha só Meu diretor deixa Não Aí você vai trabalhar com o diretor Olha só Está aqui a Sandra Nossa fã Aqui pode focar Focou? Focou né? Então nós vamos soltar agora o áudio Olha isso Mas que beleza Olá Olá eu sou a Sandra No bairro de Santana Estou super ligadinha Olá Vitória Olá Marcos Alemão Sou super ligadinha no canal 12 Assisto o programa de vocês Sou muito fã Me divirto Sou muito fã também do Marcos Alemão Só que eu tenho uma dúvida Uma curiosidade né? Marcos Alemão Você é casado Você é solteiro Você é engolado Né? Acho você Marcos Alemão Um homem lindo Super simpático Quero ser madrinha gente Que homem lindo né? Isso é mentirosa Eu gostaria de saber né? É a minha curiosidade né? Esse homem tão lindo Carismático Alegre Você é casado Ou você é solteiro? Beijos Agora eu quero saber de uma coisa A nossa fã não pede Ela manda E aí? O que você achou dessa declaração? Olha gente Eu quero ser madrinha de casamento Ela conhece o arco-íris Quer dizer aquele arco-íris Sete cores? Pra quem é um bom entendedor? Não entendi Vai deixar uma dúvida na Quem não entendeu Manda lá no whatsapp Arco-íris A sua sugestão aí Arco-íris Então nós não ficamos com essa dúvida no ar né gente? Vamos ficando por aqui né? Eu amei o programa de hoje Legal Obrigado a todos que nos assistiram até agora Obrigado por nos aguentar E eu e a Vitória Calabó Olha só Obrigada meus amores Estamos tentando fazer um programa diferente Espero que estejamos agradando a todos vocês Aqui na TV Clique Brasil Obrigado a Mauri Obrigado a Vitória Programa Marcos Alemão e Amigos Que vai ao ar todos os sábados A partir das 15 horas A gente esqueceu de falar Que ele repete no domingo né? Isso, isso mesmo Ele reprisa né? Reprisa Quem perdeu no sábado Assiste no domingo Olha você não tem desculpa hein? Agora deixa eu mandar um beijinho pra Sandra Sandra Depois de terminar o programa Pode ligar que a gente conversa viu? Depois dessa coisa se enrola Um beijo meus amores Tenha uma excelente tarde E até o próximo sábado Até o próximo sábado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma